Além do desfile cívico-militar na Esplanada dos Ministérios, uma série de atividades culturais foram realizadas em Brasília para comemorar o Dia da Pátria. Oportunidade para o povo se divertir e curtir a festa do 7 de setembro não faltou. Teve até campeonato de balonismo, um show de cores no ar. Num dia de muito sol, tinha brasiliense que parecia estar curtindo uma praia. Mas a festa era no gramado da Esplanada dos Ministérios. Duas tendas com programação musical animavam o público. A programação é oportunidade de bandas locais mostrarem o seu trabalho, como a Sur do DUM, formada por quatro músicos com deficiência auditiva e um cadeirante. Eu acredito que seja uma oportunidade, acho que no dia de hoje, 7 de setembro, uma oportunidade que os grupos estão tendo a oportunidade para mostrar o seu trabalho. As culturas que temos aqui, populares brasileiras, para mostrar o trabalho e ser reconhecido no seu dia a dia, no seu trabalho. A pequena Yasmin, de 5 anos, veio com os pais para a festa. Maravilhosa a festa, um ambiente constradito, muito legal mesmo. Como parte das comemorações do 7 de setembro, Brasília recebeu o Campeonato Nacional de Balonismo. Os pilotos levantaram voo na Esplanada dos Ministérios. Nós fomos convidados para acompanhar a prova de hoje. No balão, cabem no máximo três pessoas. Ele aguenta até 230 quilos. A duração do voo vai depender do vento, mas deve durar em média uma hora. A vista é impressionante. 38 balões fazem um espetáculo de cores no céu de Brasília. Daqui de cima, dá para ver o Congresso Nacional, a Catedral e o Museu da República. No parque da cidade, quem aproveitava o feriado para fazer uma caminhada se surpreendeu com a novidade. E nas ruas, os carros paravam para admirar a beleza dos balões. Nesse momento, nós estamos a aproximadamente 100 metros de altura e a velocidade média é de 12 quilômetros por hora. O voo é tranquilo, o balão quase não balança. Mas o calor aqui dentro é grande, por causa do gás que mantém o balão voando. Ganha a competição o balonista que conseguir pousar mais próximo do balão guia, o chamado raposa. O balão raposa foi um balão que decolou em primeiro, né? Depois de cinco minutos começou a decolar os outros balões. E o intuito dessa prova era o balão que pousasse mais próximo desse balão raposa ganha a prova. Analisando pelo nosso voo, a gente não conseguiu pousar muito perto, mas nós estamos dos 30, entre os 10, ao 15, mais ou menos. O campeonato de balonismo vai até sábado e conta pontos para o ranking brasileiro. O campeonato de balonismo vai até sábado. Se inscreva no canal.